Música Um sobrinho meu entrou na polícia pouco tempo atrás, tá assistindo a gente aí Falei com ele, falei, meu irmão, se entrar por causa de salário Tá fudido Procura outro canto Bicho, polícia, professor, médico Meu irmão, essa galera, os bons, os bons, cara Complicado Os bons, assim, aqueles que, eles não vão por causa de salário, cara Pô, Sair, eu sempre converso com os colegas E aí eu faço uma pergunta aí para os telespectadores aí que estão aí nos assistindo O que faz o camarada acordar 3 horas da manhã Largar a família dele Deixar a cama quentinha Deixar a cama quentinha Para você subir uma porra de uma comunidade Para trocar tiro com vagabundo, meu O que te faz isso? O que faz você, porra, com tantos anos de polícia Buscar uma unidade de operações? O que te faz isso? O que te motiva? O que é a motivação? Porque pensa comigo o seguinte Eu estando na Core hoje, eu não ganho nem um centavo a mais para eu estar na Core Pois é, era isso que eu ia falar A galera que trabalha em operações especiais e tal Não ganha mais, cara Zero centavos Eu acho que o Rio de Janeiro, a galera do BOP, eles têm um... A Core do Rio também tem uma gratificaçãozinha A Core do Rio também tem É uma gratificação só É uma gratificação Mas saiu dali, perde também É, isso aí Entendeu? Exatamente E aí, pô, imagina só o seguinte A mesma... O mesmo salário que eu ganho Trabalhando numa unidade de operações de recursos especiais É o mesmo valor que ganha o camarada, por exemplo, que fica separando papel Longe de mim, criticar o... Porque tem que ter esse cara também Mas é o mesmo valor É o mesmo valor daquele cara que fica lá registrando o boletim de ocorrência Mais uma vez, longe de mim Não há de ninguém São funções que têm que ser exercidas Tem que ter, cara Tem que ser exercidas E aí eu te pergunto, cara O que faz, cara? Me explica Pensa comigo o seguinte aí, o pessoal da produção Pensa comigo o seguinte Se você tá num lugar lotado de gente E você começa a ouvir um monte de tiro A tendência, se o tiro tá pro norte É você ir pra onde? Pro sul Pro sul Lógico Eu já falo assim Ai, minha roupa no varal Eu meto o pé, irmão Tá doido? E aí, com a gente, cara É o inverso Você escuta um monte de tiro Você vai lá ver o que que tá acontecendo Deus o livre Mano, o que que é isso? Você sabe um questionamento que eu faço, Saíde? Quando é que você, por exemplo, se tornou um policial? Foi quando te entregaram uma carteira e uma arma? Eu não sei fazer essa clicagem, sabe? Cara Não dá pra entender essa clicagem Por exemplo Eu falei aqui, agora é mesmo Que, pô, falo pra cacete também, né? Não A ideia é essa, pô Por isso que é podcast A ideia é essa Porra Então veja só o seguinte Como eu falei pra vocês Eu não tinha intenção nenhuma de ser policial Quando é que isso mudou? Quando? Quando foi essa clicagem na cabeça? Cara, você não consegue lelimitar Não consegue Quando é que, porra Eu sempre assim Na primeira situação Antes de me colocar Na primeira situação de troca de tiro Eu sempre me questionava Pô, como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? A gente até sonha com isso, né? Até sonha A gente sonha Até acontecer, meu irmão A gente sonha Aí quando acontece Cada um age de uma forma totalmente diferente da outra E é difícil você falar É assim Difícil Não é, cara? Impossível, cara Mas eu tenho uma explicação pra isso aí, cara Opa, bom Pô, eu tenho uma explicação pra isso aí Você sabe da minha Da minha Da minha religiosidade, né? Por assim dizer Da minha condição Porque eu sou cristão E a Bíblia diz que Deus Conhece a gente desde o ventre da mamãe Pô, antes de nascer Antes de ser formado Ele já conhece Já sabe até o nome Entendeu? Então assim, cara Eu acho que quando Eu fico imaginando Pô, eu queria ser tal coisa Eu queria ser bancário Você queria ser da Vale Pô, era o que dava dinheiro na época, né, bicho? Pô, dava status também, né? Pô, Vale do Redoso Rapaz, tinha nele que ia pra festa Com o uniforme da Vale Ah, você tá brincando Meu irmão, eu ficava olhando, sabe o que? Só o PLR no final do ano Falei, caraca Eu não quero meter a mão numa bolada, filho A galera não ia com o uniforme pra festa O uniforme da Vale Babazinha Que aí as meninas chegavam Antes da privatização, então, meu irmão Você tá maluco Quando é estatal Puta, caraca Pô, eu queria ser bancário Gravatinho Mas Deus já tinha me escolhido pra isso Sabe por quê, Vial? Ser polícia não é profissão É missão, cara É missão, velho É sacerdócio É missão, é sacerdócio, cara É sacerdócio E aí eu fico bravo, cara Eu fico bravo quando ficava, né? Que agora eu já fui pra reserva Mas você vai Você vai pra reserva Mas você continua ainda, né? E, cara, eu ficava bravo Quando o cara chegava e falava assim É, já dei minha vida pela polícia O cara chegou ontem e já dei a vida dele pela polícia Hoje e amanhã Pô, eu falava Meu irmão, não faz um negócio desse, não, cara Ajuda, filho Pô, no final de carreira Um menino uma vez chegou pra mim e falou assim Chefe Pô, o senhor já tá aposentando O senhor tá perdendo noite Na... De serviço ainda Trabalhando à noite Eu falei Filho, eu não tô perdendo nada, não Tô fazendo o que eu gosto, cara Eu gostava Assim como você gosta E aquele negócio O polícia, cara Você sabe melhor que eu isso aí Que a galera que você Rod de alunos que você tem lá Os caras admiram você, cara O cara que é do bem A pessoa do bem Ela olha pro policial produção E admira o cara Não, eu sou do bem Eu já admiro policial pra caraca Não é? Eu queria ser policial Mas aí Acho que passou a época Acabou pra mim Deu Não é isso, você sente isso, cara Você sente esse... Cara Eu não sei respeito, admiração Não sei, cara Eu gosto muito do... Depois, principalmente depois que eu te conheci Mais a fundo Eu gosto muito de citar algumas coisas da Bíblia Porque eu aprendi isso muito contigo, né? Dessa conversa que a gente sempre tem Bacana Meu irmão O bem Ele vai tá lá Se você faz o bem O mal, ele se distancia de você Isso aí Se você faz o bem, literalmente Pensando no bem Nas pessoas Em causar o bem pra outros O mal, ele se desfaz Ele some da sua Bíblia Ele pode até tentar se aproximar Mas ele some da Bíblia Essa luta Entre o bem e o mal Ela é eterna Ela é eterna Sempre teve, cara Sempre vai ter E, cara Sem sacanagem nenhuma Você entende por que é Deus Que chama a gente pra isso aí? Total Total, cara A gente é preparado pra isso Ele separa a gente pra isso aí Com certeza, cara Isso aí eu não tenho dúvida alguma disso Pô, cara Porque quando você chega lá E que você começa a analisar O quão de bem retorna Quando você começa É absurdo, cara É um negócio impressionante mesmo Que traz de As pessoas à volta Você começa a É diferente, cara Já sentiu isso na prática? Muito, cara Tem um exemplo? Muito, cara Que você poderia dar? Porque às vezes Às vezes você é muito pessoal A gente guarda, né? Mas tem algum que você poderia Poderia expressar? Aquele momento que tu falou assim Caraca, aqui foi Deus, hein? Isso Aqui Meu irmão, a gente teve uma Teve uma situação Lá em Lá em Terra Vermelha Que Eu fui Eu acabei tomando um Um disparo no colete E ali Ali foi o divino Literalmente o divino A gente estava A gente estava numa situação Não vou entrar em Em detalhes Da operação E tal A gente Mais uma vez Utilizando o explosivo E eu sou Arrombador mecânico Da minha equipe Então quando o explosivo Não dá conta Eu entro Pra fazer O trampo Né? É o velho pé na porta? É o ariete na porta É a madeirada na porta É o pedaço de ferro Jogando pra porta Pra dentro Então Eu estava posicionado E aí Tinha um colega Na minha frente Quando aconteceu O evento Nas filmagens Depois Eu sou baleado E o meu colete Estava na altura Da cabeça Do colega Que estava na frente Você era o ponta? Eu era No meio da patrulha Ah, você era O arrombador Quando aconteceu Essa situação Na filmagem Na GoPro Você vê direitinho A altura Do disparo Aonde pegou Aqui nas costas Eu fiquei com Uma cicatriz Interessante Nas costas Fica aquele roxo Né? Pô, fez um buraco Mesmo assim Pô, machuca Deu uma paulada danada E aí E na semana anterior No dia anterior Uma tia minha Eu sou católico Fervoroso Uma tia minha Na semana No dia anterior Havia me ligado E falando que Ela tinha sonhado Com o São Miguel Arcanjo E que ele Estava rebatendo Uma bola de fogo Com a espada dele No dia em seguinte Aconteceu Essa situação Com a gente Então, cara Eu não tenho Outra explicação Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri